2022 está praticamente acabando, mas durante o ano todo, as montadoras aprontaram poucas e boas aqui no Brasil, decepcionaram muita gente com vacilos, fiascos e vexames que muita gente não gostou, pois é. E nesse vídeo aqui, como sempre fazemos em cada final de ano, vamos fazer uma coletânea com as piores decepções automotivas. E se você gosta de vídeo assim, de um canal que não tem rabo preso com ninguém, hein? Seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E lembrando, meus amigos, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu não tirei das nádegas não, até tudo verdade, tudo fato, não estou inventando nada, ok? Então vamos começar com o Toyota Corolla Cross, mas peraí, cara, já não falamos dele em 2021? Pois é, em 2022 também tivemos outra decepção. Lembra daquele escapamento aparente embaixo ali no para-choque? Feio para chuchu, pois é, deu uma polêmica danada com seu lançamento e agora na nova linha 2023, a Toyota resolveu camuflar isso com uma verdadeira gambiarra, pintando ali com spray de tinta fosca preta de péssima qualidade, apenas a metade da peça, amigo. E aquilo ali com o tempo, tipo alguns meses, começou a descascar. Um monte de cliente abriu queixa e a Secretaria de Defesa do Consumidor abriu queixa contra a montadora aqui no Brasil, que teve que prestar esclarecimento justamente pela baixa qualidade da peça, gente. Olha só que absurdo uma montadora de renome aqui no Brasil e no mundo pregando uma decepção dessa na gente, né? Um grande absurdo. Que mendigaria, viu? Vamos colocar um negócio decente, cara. Pô, já não basta aquela peça pendurada, feia pra caramba, tem que pintar o negócio pela metade e vai ficar descascando. Imagina você, meu caro consumidor ou consumidora, dá 200 conto aí num Toyota Corolla Cross Hybrid e daqui a pouco o troço fica descascando. Aí não dá, né? Mas a montadora se pronunciou sim ao site Autosport e a gente vai conferir agora. Se liga só. Em nota, a resposta ao Autosport é a Toyota afirma que, abre aspas, recebeu a notificação da Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom do Ministério da Justiça e que prestará os esclarecimentos conforme solicitado pela entidade. A empresa reforça que trabalha apontada no respeito aos clientes, oferecendo produtos de alta qualidade, durabilidade e confiabilidade. Características essas reconhecidas em todos os seus veículos da marca, que inclui também o Toyota Corolla Cross. Sei. Sim, é verdade. Os carros da marca são reconhecidos Brasil e mundo afora, mas essa solução da tinta aí ficou muito abaixo do esperado. Por isso que abriu o nosso vídeo das decepções em 2022. Vamos seguindo, vamos lá. Se você tem uma memória boa, vai lembrar que agora em 2022 tivemos redução do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI. E isso também atingiu os automóveis. O que deveria acontecer? Caiu um pouco o preço dos automóveis, mesmo que fosse pouca coisa para o consumidor, porque o imposto em si caiu um pouco. A alíquota que incide sobre o imposto baixou um pouco e não ficou isento o imposto. E esse imposto, no caso, acabaria dando um pouco de desconto nos carros, né? Mas o que aconteceu? Qual foi a decepção, cara? Que algumas montadoras, além de não mexerem no preço, outras subiram o preço. Pois é. Que vergonha, viu? Vou te contar. Pois é, meus amigos. Teve montadora que simplesmente não fez nada. Ou seja, teve aquele decréscimo no imposto. Ou seja, menos custo para elas e não repassaram nada para o consumidor. Teve montadora que, tipo uma semana antes, aumentou ali na surdina o preço do carro. E na hora de baixar o imposto, colocou o preço normal. Inclusive, na época, eu plotei isso com print. Fiz vídeo, coloquei a boca no trombone. Porque aqui no canal, a gente fala mesmo. Sempre com razão, né? Sem o intuito de denegrir ninguém. E teve montadora aí que chegou a aumentar o preço do carro, mesmo com menos imposto. Eu não quero falar o nome de montadora nenhuma, não. Só que teve uma aí que começa com Volks e termina com Wagen, que vou te contar, viu? Então isso daí realmente foi um fiasco. Porque, vou te contar, e dizem, né? Que o principal problema de preço de carro aqui no Brasil são impostos. Mas não é só isso, não, viu? Agora tem uma, meus amigos, que é mais recente, agora do mês de novembro de 2022. Que é uma verdadeira baixaria. Que é um tapa na cara do consumidor brasileiro. E vamos falar aqui no canal, sim. Ano passado, quando eu gravei o novo Jeep Compass, eu notei que o carro que eu filmei, que não era carro de imprensa, não era um carro escolhido pela montadora para mostrar no canal. Era um carro comum do dia a dia. O carro estava repleto de defeitos de montagem. Eu fiz até aquele videozinho shorts aqui no canal, mostrando alguns. E, claro, baseado em inúmeras reclamações de consumidores lesados aqui no Brasil. Mas se liga só no comentário que eu recebi, que também a gente tem que prestar esclarecimento. Se liga só, taca na tela. Que é do Vanson Marques. Por que nenhum canal desses de maior público não falou sobre a ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a Jeep por defeitos crônicos no Compass? Então, meu camarada, aqui estou eu. Por quê? Essa pauta já estava escrita, só esperando ir ao ar. E agora você está conferindo. Tamo junto, vamos lá. Por quê, meus amigos? O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais listou 22 defeitos que muitos consumidores fizeram queixa no Jeep Compass, que está deixando os caras de cabelos em pé. Pois é. Isso não é besteira não, cara. Se você acha que isso é bobeira, que esses defeitos não são nada, ou você tem problema de caráter, ou você está ganhando uma bufunfa aí. Por quê? Tu vai pagar uma grana num carro desse e vai ficar sofrendo com um defeito. E o pior, parece que não estão arrumando as coisas. Esse carro não foi lançado ontem, já tem aí um tempinho. Vamos listar os 22 defeitos para você ficar ligado? Taca na tela, se liga só, notícia do site terra.com.br. Vamos lá. É isso aí, amiguinho. Segundo o Ministério Público Federal, o Jeep Compass, apresenta 22 defeitos que não foram resolvidos pela montadora. Se liga na lista. Começando, aumento do curso do pedal do freio e gases no sistema de frenagem, ruído excessivo dos freios, amortecedores e motor, perda de estabilidade durante paradas bruscas, consumo excessivo de combustível, falhas recorrentes na parte elétrica, barulho e ineficiência do ar condicionado, pane elétrica total, falhas recorrentes no sistema start-stop, falhas na central multimídia, falhas e barulhos na caixa de câmbio, falha no sistema Arda 32, provavelmente nas versões a diesel, defeitos na bomba de óleo com baixa pressão, barulhos na turbina do turbo, problemas nos freios a ponto de falharem completamente gravíssimo isso aqui, falha em sensores dianteiros, traseiros e laterais, defeitos na injeção eletrônica e no motor de veículos, defeitos na coluna de direção, falhas que permitem a presença de óleo no radiador, que ocasiona problemas na transmissão, problemas no alternador, problemas no trocador de calor da transmissão, e último lugar aqui na lista do MPF, emissão do óxido de nitrogênio, que é o NOX em desconformidade com as disposições da resolução do CONAMA, a Stellantis informou que não foi comunicada judicialmente, e que vai tratar do assunto em âmbito legal, e também o Ministério Público Federal falou que, entre as exigências, inclusive está a recompra pela marca dos carros atingidos e não reparados, novamente fonte do site Terra, não é invenção do canal, eu não tenho nada contra montadora nenhuma, apenas aqui falamos a verdade, beleza? Mas que é uma vergonha, é, porque paga-se muito caro aqui no Brasil por um carro, e ele vem recheado de defeitos, e não vem dizer que é bobeira não, porque se você pensa assim, você está fadado a jogar o seu dinheiro no lixo. E ainda na Stellantis, com Jeep e Fiat, temos também problemas decepcionantes com os novos motores T200, que é 1.0 turbo, e o T270, que é um novo 1.3 turbo, pois é, reclamações infinitas de consumo de óleo excessivo, e defeitos também na bomba de óleo, vamos conferir. Antes, no caso, só bebiam muito óleo, no caso do 1.3 turbo, porém a Jeep falou que uma simples atualização no módulo de motor resolveria, né? A gente não sabe se resolveu totalmente, porque eu tenho visto muita gente reclamar. porém apareceram defeitos também na bomba de óleo dos motores 1.3 turbo, que a Fiat e a Jeep usa, e também nos motores 1.0 turbo. Nesse caso aí, por enquanto, só a Fiat usa. E os defeitos estão pipocando na internet. Não acredita? Vai aí no Google e digita para você ver qual é que é. Vai vir uma chuva de vídeos e tópicos e reclamações para você ver. muita gente revoltada e decepcionada. E para fechar, meus amigos, mais uma decepção da Fiat com os mesmos motores 1.0 e 1.3 turbo, porque eles convocaram recall para toro, fastback, pulse, por causa de risco de incêndio. A montadora aponta possível problema na fixação da bomba de alta pressão ao cabeçote e risco de incêndio com os motores 1.0 e 1.3 turbo. Fiat Maré está se contorcendo no túmulo numa hora dessas. Pois é. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Carro de lançamento de GM, Fiat, que inclui a Jeep, Volkswagen, Ford, Projeto Novo. Eles praticamente estão testando ainda aí, né? Os consumidores, trocando fornecedores. Não é bom você comprar carro em lançamento, mas o pessoal fica empolgado, né? Aí tem que assumir o risco de sentar na giromba. Toma cuidado, amigo. É complicado mesmo, mas é uma verdadeira decepção. Repito, esses carros que vêm com esses motores são muito caros para ficar dando defeito. Afinal, você não compra um carro zero para ficar encostando em concessionária toda hora, né? Espero que a Jeep e a Fiat e eu, de coração, acredito que vão resolver. Tem que resolver logo tudo, né? Lá no meio do ano, mais ou menos em julho, por ali, a GM anunciou que iria tirar o Bluetooth, veja bem, um recurso super básico que qualquer dispositivo tem das centrais multimídia MyLink 3 dos novos Onix e Chevrolet Tracker. Isso mesmo, você não ouviu errado. Tiraram o Bluetooth das centrais multimídia. Cara, como é que tem a cara de pau de chamar aquilo de multimídia sem Bluetooth? Aí não dá, né? Parece que voltaria agora em dezembro. Eu não sei. Bem, isso nos traga o fato de uma grande decepção e vacilo que a montadora fez. E para piorar, tirou isso com a desculpa que não tinha componente para fazer ali, né? O Bluetooth na multimídia e não diminuíram um real do preço do carro por causa disso. E para piorar de novo, falaram que iam vender nas concessionárias um dispositivo para você compensar a falta disso na multimídia. Ou seja, tu vai comprar um carro caro para caramba que todo mês tem aumento. Um bagulho em 2022, zero. Imagina tu comprar uma Tracker top de linha. Não vem com Bluetooth. Você tem que pagar o negócio para ter o Bluetooth, mano. Porra, aí não dá. Eu fiz um vídeo na época revoltado e é realmente decepcionante, cara. Cara, eu não consigo entender. As montadoras sambam na nossa cara aqui no Brasil, viu? É complicado, viu? Vamos para o próximo porque é estressante. Muita gente estava na expectativa do lançamento do Volkswagen Polo aqui no Brasil. Na verdade, o novo Polo que seria o primeiro facelift que é aquele de meia vida para dar um ênfase assim nas vendas para conseguir dar um gás para o carro vender. Porque, na verdade, não estava vendendo nada e não adianta falar da propaganda porque o carro estava mais morto do que o zumbi do Walking Dead. Mas, um pouco antes, na Europa, foi apresentado o novo Polo com algumas mudanças no visual como, por exemplo, uma lanterna que invadia a tampa do porta-malas bipartida que muita gente ficou zoando que parecia o Sandero aqui do Brasil. Enfim, algumas coisas, algumas inovações, faróis, IQ Lite, melhorias também no acabamento, etc e tal. Eis que a Volkswagen do Brasil apresenta o seu novo Polo. Uma baita decepção. Por quê? As versões mais top ficaram menos caras, porém, o carro ficou menos carro. E as versões de entrada, no caso, o MPI, ficou mais cara e mais pelada. Eu não consigo entender esse pessoal de produtos da Volkswagen. Por quê? Por exemplo, o Polo MPI anterior, o 21, 22, o 22, 22, enfim, era mais completo que o novo Polo MPI. Ah, mas ganhou farol de LED, grandes coisas. Tiraram o vidro elétrico traseiro, colocaram aquele banco horrível em ter isso, feio pra caramba. O novo Polo Highline, no caso, os motores turbo, tiveram downgrade, ficaram mais fracos por causa do câmbio de menor custo. Tiraram o freio a disco atrás, o carro não teve melhoria nenhuma de acabamento, é o mesmo plástico. Enfim, meus amigos, o carro foi uma verdadeira decepção para quem esperava um Polo Europeu de nível. Mas a Volkswagen explica que fizeram isso para tentar descer o preço do carro, porque realmente o Polo mais caro estava custando os óleos das nádegas. E continua custando os óleos das nádegas, porque está muito caro, né? A expectativa da montadora é que venda mais. Porém, eu acho que com o tempo não vai vender muito, não. Porque o Polo continua sem graça, sem sal, sem novidades e piorado em relação ao seu modelo anterior. Mas no mercado de usados seminovos é uma boa pedida. Se você quiser comprar um bom Polo Turbo, pega um seminovo pouco rodado que tem no mercado que você vai se dar bem. Porque esse novo zero quilômetro aí está mi-churuca. Decepcionante. E ainda na Fiat, esse aqui realmente é de senso comum, tá? Não é uma opinião pessoal minha, porque o Fiat Fastback foi sim uma verdadeira decepção. Porque foi apresentado anos atrás no salão do automóvel que seria um SUV Coupé baseado na Toro e não no Fiat Cronos. Mas o que a Fiat fez? Baixou a bola, baixou o nível do projeto e fez um carro caríssimo baseado no Fiat Cronos. Pegaram a mesma coisa que fizeram do Pulse ali no caso. Só que o Pulse é baseado no Argo e o Fastback baseado no Fiat Cronos. Parabéns, engenharia. O produto ficou interessante. Sim, não é ruim. Longe disso. Mas é uma decepção porque o pessoal criou uma expectativa. Eu também, cara. Porque ficou aquele conceito no salão do automóvel. Acho que foi em 2019 ou 2018. Eu não lembro. Ficou muito legal, cara. Se fosse baseado na Toro, vocês iam vender muito mais e poderiam cobrar muito mais. Porra, no Cronos é sacanagem, né? Manda conta o Cronos que é um ótimo sedã. Mas, porra, complicado, né? Se é que você me entende, é um pouco decepcionante, não é verdade? Mas o Fastback é bom, gente. Não é ruim, não, tá? Não é o mérito dessa parte do vídeo, não. E você estava pensando que eu não ia falar da Caoa Cherry? Uma das grandes decepções agora em 2022. Pois é. A Caoa Cherry estava vindo muito bem até 2021, vendendo muito bem com produtos convincentes, até que em 2022 tirou de linha o Caoa Cherry Tiggo 3X com menos de um ano de lançado, revoltando e decepcionando um monte de consumidor, gente boa. E também tirou de linha o Arriso 6, aquele sedã bacana. O novo Pro também com menos de um ano de lançado, pois é, que deixou de ser nacional para vir e portado da China, pois é. E além disso, também fechou fábricas, mantendo apenas o seu pólo industrial lá de Anápolis, meus amigos. Pois é, caras, isso decepcionou muita gente, é inevitável, pessoal, ficou pé da vida com a montadora e eu jamais deixaria de falar isso aqui no nosso vídeo dos maiores fiascos e decepções agora em 2022. então bora para o último caos bizarro desse ano. Vamos lá. Volkswagen Gol Last Edition, que é a versão de despedida do querido Gol com mais de 40 anos saindo de linha aqui no Brasil, como conhecemos, porque parece que ele pode voltar como SUV no futuro. Vamos ver se vai acontecer. Mas vamos lá, o Gol sim recebeu uma versão de despedida ao contrário do Voyage, no caso, que saiu de linha de fininho, sem ninguém falar nada, coitado do carro. Mas o Gol Last Edition recebeu aí numeração de série, coisa e tal. Ficou muito completo, no caso, é um carro convencional com todos os equipamentos, mas teve aí adereços estéticos diferenciados, etiquetas, o interior ficou bonito, os bancos bonitos, enfim, ficou bacana, né? A decepção não foi nem o preço, meus amigos. Eu sei que 95 mil reais num Gol é muito. A versão pelada era 80 mil, mas veja bem, vem com o tio aqui. Todo carro de despedida, versão last, de alguma coisa. Mas esses carros aí, tipo o Miligrade, o último Fiat Uno que tivemos, que é muito caro, são carros que não são destinados para o uso comum do dia a dia, para mim e você. São carros feitos para pessoas que vão guardar aquele veículo num salão. São carros feitos para colecionadores. E tudo que é feito para colecionismo é muito mais caro. então sim, o valor não é decepcionante apesar de ser muito caro. A decepção é por um carro de despedida fazer com o motor MPI é sacanagem, Volkswagen. Já que aquele motor 1.6 MSI falam aí que não podia colocar por causa do Procon VL7 que limita emissões de gases, vocês poderiam ter colocado 1.0 turbo, se coçar um pouquinho. Vocês são muito mão de vaca, por um carro de despedida que custa mais caro. Essa para mim é a grande decepção do projeto, já que é um carro de despedida de acervo. Vamos botar o automotor, 1.0 é sacanagem, né? E mais uma agora para você ficar chateado de vez e decepcionado. Sabia que das mil unidades produzidas do Gol Last Edition aqui no Brasil, apenas 650 unidades serão vendidas por aqui e 350 serão exportadas para outros países da América Latina? Pois é, e esses aí destinados à exportação serão oferecidos com o motor 1.6. Isso mesmo, melhor que o nosso 1.0. Que decepção, nem dona Volkswagen. Mas a desculpa é o Proconv L7, aquela lei de emissões de gases, porque o motor 1.6 no Gol aqui no Brasil não foi readequado para as normas, né? Então durma com essa na cama e chore porque é lugar quente, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, polêmico, eu sei que tem muito mais coisa que poderia ter entrado nesse vídeo, o vídeo já ficou grande pra caramba, agora conta para a gente o que você achou, me desculpe, tem momentos que eu me acedo porque eu fico revoltado, cara, eu fico chateado com esses vacilos, viu? Conta aí, largo aço nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, whatsapp, redes sociais, siga também o canal nas redes sociais, estamos em todas elas para acompanhar você também, deixa aquele seu like, são maroto, e se você é novo aqui no canal, se inscreva, clique no sininho também, tamo junto, cara, confira os outros vídeos, conheça o meu canal de games antigos e é nóis, mas tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, o ano não acabou, hein? valeu!